Seja bem-vindo a mais um episódio do quadro e se eu tocasse... Melodic Tecno Tá aí um gênero que o J-Bull gosta pra caramba. O Melodic Tecno, ele obviamente é uma variação do Tecno, mais introspectivo e tem um pouco de... Vamos ver se você acerta, enquanto isso dá um joinha. A grande diferença entre o Tecnão e o Melodic Tecno tá relacionada no Melodic Tecno ter muito mais melodia, mais harmonia, tem mais musicalidade como um todo, certo? O Melodic Tecno, ele também é meu parente e vizinho do Progressive House. A grande diferença do Progressive House pro Melodic Tecno... A quantidade de mensagens que eu recebo com essa pergunta é gigantesca. A grande diferença é que no Progressive House tem mais instrumentos ainda. E na verdade, geralmente, o Progressive House é mais fofinho, é um som mais bonitinho. Enquanto o Melodic Tecno e House, ele é um som um pouco mais sério. Usa bastante arpejo nos sintetizadores, tem frases longas às vezes, às vezes não. É um som que, no geral, ele é mais abafado, ele não tem muito agudo. Se você pegar um Tec House da vida, tem agudo pra caramba, a bateria é bem aberta. Já no Melodic Tecno, a bateria é mais fechadinha. Então, a primeira dica do que o J-Boo faria se tocasse Melodic Tecno, que de repente encaixa aí na tua realidade, é a utilização do efeito gate pra começar a nova música. Como o efeito gate serve pra dar uma limpada no som? Se você me acompanha, com certeza, você já ouviu falar no efeito gate. E certamente, se eu tocasse Melodic Tecno, muitas vezes eu utilizaria o efeito gate pra fazer a entrada. Quando a música nova já começa meio cheia, ou ela tá meio suja, eu iria ligar o gate aqui, ó. Pra dar uma suavizada na entrada. Nessas horas que eu gosto, ó, de colocar efeito só num canal. Vocês vão ver que nesse episódio, eu vou fazer várias vezes de usar o efeito só num dos canais. E eu também vou deixar bastante tempo as duas músicas tocando juntas. Quando eu toco Melodic Tecno, eu evito de fazer muitos cuts. Por que eu falo eu evito de fazer? Porque eu sou meio viciado em cut, então eu tenho que me controlar. Mas no gênero Melodic Tecno, o cut não combina muito bem. Principalmente porque tem muitas notas sustentadas. E essas notas sustentadas, né, quando tem harmonia ou faz um... Ali, geralmente, o cut não vai ficar legal. Outra coisa que eu faria se tocasse esse gênero é trabalhar com mixagem entrando com um pouco de grave já. Detalhe, DJ, não pode botar o grave inteiro das duas, né? Mas você pode usar o grave um pouco de cada uma. Lembrando que eu tenho um curso DJ Avançado Online. Se você quer saber sobre a próxima turma, ó, vai na descrição do vídeo. Tem mais de 17 horas de aula e o curso tá incrível. Então, se você quer desenvolver ainda mais essas técnicas, não deixa de se inscrever na próxima turma, valeu? Mas voltando pra nossa aula aqui. Reverb é um efeito que eu vou usar bastante também, por ser um gênero bem espacial. A atmosfera do Melodic Tecno é bem importante. Então, com certeza, eu vou usar um pouco de efeito de reverb. Certamente, irei fazer umas mixagens de break com filtro. Geralmente, mixagem de break com filtro, eu entro com o low pass filter da música nova. Eu vou mostrar o exemplo aqui pra você entender, ó. Então, olha só, se liga na ideia, ó. Vai tá tocando essa música aqui. E eu vou fazer uma mixagem de break pra contextualizar a ideia, ó. Quando essa música aqui cair no break, eu vou jogar a outra no break também. Eu vou ligar o cincão pra facilitar. Um, dois, três e... Contei errado, mas não tem problema, porque aqui a gente não vai deixar as duas girar, ó. Eu vou ir trazendo a nova, ó. Colou o peso, ó. Agora a minha mente tá buscando um momento pra fechar um loop nessa música. Certamente, você vai ver eu fazendo várias mixagens de break nesse gênero, porque eu adoro fazer mixagem de break e eu percebo que com sons que tem bastante melodia, no caso Melodic Tecno, Progressive House, se você acertar, o par fica muito legal. E, obviamente, eu uso isso em todos os gêneros, mas no Melodic Tecno também é muito importante você usar o quê? Mixagem harmônica. Não é obrigatório. Quando eu falo de mixagem harmônica, não é pra você ficar assim, ó... Não, se você vai colocar uma melodia em cima de outra melodia e as músicas não estão na parte rítmica, com certeza faz toda a diferença você utilizar a mixagem harmônica. Por quê? Se você não mixa harmônico com muita melodia e musicalidade, você pode estar acertando pelo teu próprio ouvido, mas normalmente, né, perigoso, porque o Mixer Inki, na verdade, ele vai ajudar você a escolher melhor pra ficar harmônico na mixagem. Então, meu, por favor, vale a pena. Não veja o Mixer Inki como um fator limitante, mas sim como um fator que vai... Como um recurso que vai te ajudar. Você não pode ficar assim também, mas ele veio pra ajudar. Certo? Então, fica atento no meio do set pra se ligar um pouco dos efeitos que eu vou usar e tal. E é isso aí. Antes de ligar o som, lembrem-se que nós temos um grupo no Telegram. Se você quer participar do grupo do Telegram, é... Meu, lá você fica por dentro de várias coisas, principalmente todos os meus conteúdos, né? Também tem algumas coisas específicas que eu coloco lá no Telegram que não estão em outros lugares. Então, na descrição do vídeo, corre lá, tem o link. Se você quer crescer, quer fazer networking, meu, não perde tempo. Mas agora, vamos de som, porque eu tô afim é de mandar o Melódico Tecno aqui. Esse é um gênero que eu escuto muito no meu dia a dia. E também vou deixar na descrição do vídeo a playlist do Melódico Tecno aí de Spotify. Beleza? Então, vamos de som, pau na máquina! Tchau! 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 Tchau, tchau. E aí 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 E aí